A entrada do grupo Ishimara Media nos esportes americanos será um grande negócio. Banzai! Banzai! Oh, monstro, chuta a bola! Deixa comigo! Por que você fez isso? Desculpe, foi mal! Você é um monstro! Como vai? Oi! Eu não sabia que contratavam top models aqui. Dan? Não via aquela mulher há sete anos. Eu não sei nem por onde começar, Dan. Banzai! Eu tenho filhos. Gêmeos. Se eu vou ser o velho pai, você vai ser o tio Charlie. Nós vamos conseguir. Nós? Podem preparar as malas. E onde é que nós vamos? Acampar. Você me lembra aquele velho que roubou minha namorada. O que eu disse? Não estou falando com você, velho. Obrigado. As mocinhas estão prontas para jogar Ultimate Frisbee? Acho que sim, senhor testosterona. Gostou, poderosa? Uma das minhas pílulas mágicas. Cuidado com a perda repentina da percepção de profundidade. Acho que eu sei o lugar de cada uma. Estranho. Até mais. Oi, Shimara. É uma honra. Prazer, conhecê-lo. Meus filhos estão aqui. Eu sinto muito. O zoológico fecha às três. Nós estamos no zoológico. Aqui é a área do gorila. Não olhe nos olhos dele. Tenta disfarçar. Sobe-se, que é o poder! Pinguins. Pinguins, nervosa! Jale! 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 Aire! Aire! Jale! Transcrição e Legendas Pedro Negri